Uma coisa engraçada está acontecendo no mercado. Eu tenho observado isso nos últimos anos e quero compartilhar aqui na reflexão de hoje. Muitas empresas estão tendo dificuldade para que as pessoas queiram ser promovidas. As pessoas não querem assumir a responsabilidade de uma nova função, mesmo para ganhar mais dinheiro. Por que isso está acontecendo? E quais possíveis caminhos para que a gente possa transformar esse cenário? Vem comigo na reflexão de hoje. Recentemente eu estava com um dos nossos clientes em um almoço. É uma empresa que tem mais de 5 mil colaboradores. E ele estava falando sobre o desafio que eles estavam tendo. Por que? Porque as pessoas não se candidatavam às vagas. Ou seja, a empresa abria primeiro para os próprios colaboradores, dizendo, olha, vocês que atuam aqui na nossa empresa, estamos com essas vagas de gestores aqui abertos, então quem quisesse se candidatar. E o problema é que as pessoas não estavam se candidatando. Então você pensa, poxa, uma promoção que no passado sempre foi visto como algo positivo. Mais dinheiro, porque a pessoa vai receber um valor maior. Na mesma empresa que ela já atua. Por que ela não se inscreve? Por que ela não quer? Por que ela deixa aquela vaga em aberto para que uma pessoa de fora da empresa seja contratada para atuar lá? Eu convidei esse cliente a colocar o manto da honestidade, que é uma metáfora que eu tenho, para a pessoa realmente olhar da forma mais honesta possível para o que está acontecendo. Veja, se as pessoas não estão querendo se candidatar para serem promovidas, é porque a ideia de ser promovida não está valendo a pena. A verdade é que as pessoas estão com algum medo, elas estão inseguras, elas de repente não querem pagar o preço. Algumas organizações, por exemplo, tem um ambiente, quando a pessoa é promovida, de que cada gestor cuida da sua área e aí o time de gestores não funciona como um time. E aí cada um puxa a sardinha para o seu lado e acaba tendo até competição entre as áreas. Tensão. Então as reuniões, os gestores são reuniões tensas, a pessoa volta da reunião, ela volta com um semblante estressado, ela volta... Puts, um dia vocês vão ver, no dia que vocês estiverem na minha posição, vocês vão ver o que é isso. E aí isso vai contaminando a equipe abaixo, que o cara fala rapaz, eu não quero ser promovido para gestor para perder minha qualidade de vida. E aí você vê o gestor cada vez mais envolvido, chegando mais cedo, deixando de almoçar, ficando até mais tarde, o cara tem que viajar nos finais de semana. Às vezes o indivíduo vai focando tanto naquilo que ele tem que fazer, dadas as responsabilidades que ele tem, e aí começa a ter problema na família, começa a ter problema de saúde, não consegue mais ir a uma academia, não tem uma rotina. E as pessoas que estão ali, elas estão observando o tempo inteiro. Então se eu vejo o meu gestor cada dia mais estressado, tomando medicamento, ele com problema na vida pessoal, a saúde dele não vai bem, e aí surge a vaga para eu me tornar gestor, será que eu quero? Será que o que eu vou receber a mais financeiramente vale a pena todo estresse e desgaste? E aí esse cliente falou, Gilberto, você está descrevendo aqui muitas coisas que nós estamos vivendo, e realmente, realmente, talvez a imagem que se tenha hoje é mais estresse, mais desgaste, menos qualidade de vida, eu falei, pois é. Então, para transformar isso, é preciso ter um olhar para esse time. O time de gestores precisa ser visto como um time, como um coletivo. E a empresa precisa começar a transformar a linguagem, do tipo, não é sobre crescer na carreira, é sobre você dar uma contribuição maior. A empresa será que está cuidando das condições para esses gestores aprenderem a se organizar e darem conta do que precisam fazer, mas também mantendo qualidade de vida? A empresa incentiva essas pessoas a irem para uma academia, terem uma boa alimentação. Será que a empresa está tendo as ações necessárias para que o time de gestores se vejam como um time, se conectem como seres humanos, almocem juntos, se divirtam, de modo a passar para as equipes que estão abaixo uma ideia, pô, é legal estar lá, cara. Porque os caras viajam juntos, eles se divertem juntos, eles almoçam juntos, as reuniões deles, eles voltam mais energizados das reuniões do que triturados. Então, se não houver uma transformação a ponto das pessoas voltarem a desejar fazer parte do time de gestores, a empresa viverá esse problema. E é um problema sério. Por quê? Porque se a equipe da própria empresa não quer crescer, não quer ser promovida, você se vê obrigado em trazer alguém do mercado. E quando você traz alguém do mercado para uma posição de gestão, de direção, você vai ter uma influência na cultura, você vai ter que ter essa pessoa até ela ser assimilada, até ela fazer o processo de integração, aprender, se conectar, leva um tempo. Então, tem um delay, a empresa como um todo perde, perde e perde bastante. Portanto, empresas saudáveis naturalmente vão criando ambientes que as próprias pessoas da organização vão querendo se desenvolver e crescer para darem contribuições ainda maiores. Mas essa estrutura tem que ser construída. Conte aqui para mim quais são as boas práticas que a sua organização faz para criar e manter vivo o desejo das pessoas em quererem crescer e serem promovidas. O que, além de um salário maior, a sua empresa trabalha para manter desejável, para manter vivo nas pessoas esse desejo de eu quero crescer aqui e assumir cada vez mais responsabilidade e dar uma contribuição cada vez maior na minha organização. Quarta-feira que vem, eu te espero aqui. Um novo conteúdo, uma nova reflexão. Grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.